Abertura Início do prolongamento, ambos os treinadores incentivam as suas equipas para tentarem resolver agora as coisas. Quem conseguirá chegar à vitória? Rosamento sofre um desvio da defesa e é ponto a pé de canto. Subiu para capsear aquela bola e o golo teima em não acontecer. A verdade é que a equipa está dominando o jogo, mas não consegue fazer o golo. Muito bem visto. Não perde. Bola fora. Novo lançamento. Devolve atrás. Atira lá para a frente. Vira o flanco do jogo. Para trás. Jogada pela faixa lateral. Aquele desvio afastou o perigo, mas é ponto a pé de canto. Curtou o passo. Devolve a bola. Recebe de novo. Vai tentar o lance individual. O árbitro a pito e dá por terminada a primeira parte do prolongamento. O jogo está empatado. Vamos ver se alguma equipa conseguirá vencer esta partida. Duas equipas a defender muito bem. Com grande concentração. Até agora não cometeram erros. E isso está a ser determinante para o empate. O último pontapé de saída. Duas grandes equipas que deram tudo por tudo, mas nada está ainda decidido. Qual delas deseja mais uma vitória? Será que vamos assistir a um final dramático? Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Pode criar perigo. Ganha a posta de bola. Interceta a jogada. Foi travado com dureza. Dispara. Bate na trave. Vamos, cara. Precisa de ser rápida a decidir o lance. Depois de marcar nesta altura, será dramático se não segurarem o resultado até ao fim. Excelente ramato, força, técnica, colocação, a bola mesmo no ângulo. Excelente ramato, força, técnica, colocação. Este apito já se ouviu no final do tempo regulamentar e agora a sinal ao final do prolongamento. E já está, é o momento que estavam à espera. Eles são os novos campeões da América Latina. Momentos como este viverão para sempre na memória dos adeptos, bem como na dos jogadores. O percurso foi acidentado, mas finalmente são campeões. É com isto que qualquer jogador de futebol sem ganhar a final e ganhar o troféu, tornar-se um herói para os adeptos. Neste momento, na cabeça dos jogadores e do treinador, estará tudo aquilo que passaram até chegar a este momento. Um momento fantástico, inesquecível nas suas carreiras. Resta-me então agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Resta-me então agradecer ao nosso comentário. Resta-me então agradecer ao nosso comentário. Resta-me então agradecer ao nosso comentário. Resta-me então agradecer ao nosso comentário.